Mais de 800 atletas participaram da primeira edição da Corrida Feliz, promovida pela Associação Municipal de Espiritismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, aqui em Campina Grande. A corrida teve largada no Parque do Povo e percursos nos 3, 5 e 10 quilômetros, reunindo corredores nas categorias masculino e feminino, além dos cadeirantes. A proposta do evento foi de alertar a sociedade sobre os riscos da depressão, doença responsável por levar várias pessoas a cometerem o suicídio. Atletas de Campina Grande e diversos municípios da região começaram o domingo com muita disposição. Os participantes receberam medalhas como premiação e deram uma demonstração de que o esporte tem o poder, sim, de mobilizar a sociedade em busca de uma mudança de hábito contra o sedentarismo e também na luta contra a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 deverá ser essa a segunda maior causa de problemas de saúde pública em todo o planeta.